Uma mulher passa levando um bebê dentro de um carrinho. Logo depois, passa um carro, uma moto e uma mãe levando duas crianças para a escola. Até que esse carro prata aparece. Nas imagens, não é possível ver, mas Maria Irce Borges é atingida e jogada a cerca de 15 metros de distância. E o acidente aconteceu exatamente nesse cruzamento. Segundo os moradores, o casal estava numa moto que descia aqui a rua RB8, enquanto o carro descia a rua Francisco Alves de Moraes. Foi exatamente aqui que aconteceu a batida. No canto do vídeo, vimos quando uma mulher estava com uma criança num carrinho de bebê. Essa mulher foi jogada exatamente nesse ponto. A criança, como estava bem afivelada no cinto, ela nem caiu fora do carro, mas a mulher teve ferimentos leves. Enquanto isso, a mulher que estava na moto, ela simplesmente foi arremessada e caiu em cima daquela lixeira. Na hora do acidente, o carro que estava descendo a rua entrou aqui, nesse portão. Ele só parou porque tinha um outro carro na garagem. A casa é da Uérica. Ela estava almoçando no momento do acidente. Ela se assustou tanto com o barulho e com a situação, que olha aqui, ela bateu o rosto contra a parede. Quero que seja tomada providência mais rápido, porque eu não aguento mais. Essa não é a primeira vez que isso acontece, que atinge o portão da minha casa. A parede já é a terceira vez. Mas com vítimas aqui na porta, eu já cansei de contar às vezes. Já perdi as contas. E olha só, o carro só parou porque bateu no carro dela. Olha isso, um prejuízo. Mas ao mesmo tempo que foi um prejuízo, ele foi um escudo para vocês. Foi, graças a Deus. Porque se não tivesse o carro, tinha entrado na casa. E poderia ter acontecido algo pior. Ele teria entrado aqui nessa parede? Sim, nessa parede. O que tem do outro lado? Seria o meu quarto. E olha só, ela falando que não foi a primeira vez que carro entrou aqui. Olha o muro, olha esse muro. Esse muro não é de agora. Esse remendo aí já foi devido a outros acidentes. Então, os carros entraram aqui quantas vezes? Já é a segunda vez que bate desse lado. E em 2015 também bateu ali daquele lado. O carro capotou, quebrou a parede, mais o porte. Eu queria saber às autoridades por que somente essa rua não é sinalizada com um pare. Entendeu? Porque aqui está muito perigoso. E não foi a primeira vez que aconteceu um óbito aqui. Deixar as crianças brincarem aqui na rua? Nem pensar. Nem pensar. A gente mora aqui de frente, a gente vive com o coração na mão. Todo barulho. A gente já sai com a mão na cabeça pensando que é um parente que está chegando do trabalho, que é a criança que está chegando do colégio. Os motoristas aproveitam a falta de sinalização e ultrapassam em alta velocidade. E, segundo os moradores, cometem todo tipo de infração. Passa carro correndo aqui toda hora. E aí a gente não dá para deixar criança. E são moradores de mais de 10 anos. Os moradores estão assustados até agora. Uma pena uma mulher tão nova perder a vida, né? É verdade. Aqui é muito perigoso. Isso aqui sempre dá acidente mesmo. Que o pessoal passa uma nova cidade, que se pode sinalização, entendeu? É que várias vezes já deu acidente aqui. É difícil controlar. Hoje foi o carro que entrou. Amanhã, só Deus sabe, né? Derruba essa casa. A população está cansada de olhar só a situação aqui. Olha para ver. O carro não sabe para onde vai. Não tem sinalização adequada. Os carros ficam perdidos. Os motoristas não sabem o que fazer. É uma situação tão complicada. E esse pessoal aqui está tudo refém dentro de casa. Na verdade, não se sabe qual é o lado mais seguro. Se é dentro de casa, onde os carros invadem. Ou se é na rua, onde os carros atropelam. Sabe o que eles querem? Vamos ver? O que vocês querem? Sinalização! Sinalização!